Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra gravar mais de hora 6 de Roblox, e hoje estamos aqui de mamãe. Olá, pessoal, tudo bem? E junto com o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Paintball, então bora pro vídeo, vai. Bora lá! Bora lá! Vamos lá então, menina. Quem que tá no meu time? Não sei. Também não sei. Eu sei que esse mapa aqui eu nunca joguei, não. Não, primeira vez nesse mapa. Eu também, pessoal, faz tempo que a gente não joga. Tá, cadê os inimigos que eu não tô achando? Calma, Cris. Bem, eu não tô no time da Ju e ela acabou de me matar. Bom, achamos a manha. Tá, eu sou do time do Texinho. Bora lá então, Cris, vamos ganhar do time da Ju, hein. Vamos lá então, Texinho. Nossa! Cadê vocês? Pera aí, tô matando um inimigo aqui. Ah não, morri! Aê, matei, matei. Bora, 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 bora. Fiz uma primeira kill. Tem alguém aqui. Olha lá o pai! Pá, Julinha, não faz isso! Nossa, que susto! Nossa, tô vendo muita bala aqui, calma. Tá, a gente tem aqui cinco kills, pessoal. Eu não sei de onde que os inimigos vêm. Ah, é do lado de lá. Ah, a Julia me matou de novo. Ó, loco! Gente, ah, tá, 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 tá. Das casas azuis. Eu fiz uma limpa ali. Das casas azuis que o inimigo vem. Ah, Júlia! Tudo bom, mãe? Só a Júlia fica me matando! Julinha não! Ah, eu quase matei. A Júlia, a tua torre me eliminou, Ju. Ah, sério? Brincadeira, gente. Eu tô péssima de mira. O pai falou Julinha não, eu falei assim, mas eu não tô vendo. Péssima de mira, que isso? Nossa, a Ju tá com 13 kills, eu tô com duas. Tata-tatatata... Nãããããão, o robôzinho! É, o problema é essa arma, essa arma tá ruim, eu vou trocar. A arma, ali vai. A minha arma tá estragada, ela tá enferrujada, pera aí. Tem culpa a arma, né, pessoal? Tem culpa a arma? Partiu, 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 até agora eu só matei dois! Ahuuu! Tinha carro! Realmente! Tinha um amigo aqui, ó... Ah, mas o robôzinho da Ju me matou. Boa, aqui ó, temos 18 kills, pessoal! Até agora eu só tenho 3 kills! 3 kills foi o que as torres da Júlia fizeram comigo, já foram 3 kills já. Sério? Eu não consegui nenhuma torre até agora pra me ajudar? Ai, que dó! Come! Olha lá, e a Ju me matou de novo, assim não dá! Se não dá, pode ser feliz, gente! É a vida, né? Brincadeira! Gente, é a vida... Oi, mãe! Ah não! Não! Oi, Júlia! Faz tempo que eu não te vejo, pai. Brincadeira, gente! Ainda bem! Onde é que você tá? Parece? Aqui! A Ju! Nossa! Não deixa eu brincar! Não, eles tão mirando em mim! Não! Quando não é a Ju, é esse garoto aqui que me mata. Eles tão mirando em mim, peraí. Tá difícil, tá difícil essa vida. A gente tá mirando em todo mundo. Nossa... Derrubei uma torre. Olha lá, tem uma pessoa ali... Tá, 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 tá! Sabe quando você mata uma pessoa, ela quer ficar te perseguindo pra vingar? Aham... Não, não sei. Ali é a Ju, olha! Cadê a mãe? Tá, 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 tá! Não, me mataram! Ali tem alguém? Boa! Gente, entrei lá na Casa Azul. Ó, a mãe tá brava, mãe! Não, tô hard! Seis kills! Melhor jogadora ever! Seis kills! Level up, galera! Ganhamos dinheiro, bora lá! Quantos kills que eu tô? Boa! Calma... Oito, oito kills! Oito? Ó, Texim, tô te alcançando, que isso? Nove, eu tô com nove! Não, mas é que agora que eu disparei. Nossa, Texim... Agora que o pai disparou? Espera aí. Ali, tem alguém? Boa, morreu. Tem mais alguém aqui? Calma, 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 calma... Ah, menino, vocês de novo não! Tem alguém ali, boa, matou... Brincadeira! Tem um garoto ali dentro daquele negócio, eu vou matar ele. Era eu! Quem? Dentro de um container azul? Não, não foi você que me matou, pai. Ah, dentro de um negócio, achei que era eu, porque eu tava dentro de um container. Ah não, você não me matou. Tatá, 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 tatá... Ah, essa é a pessoa... Não tá com nada, o time da Júlia. Não, essa pessoa aqui... Ah, matei! Boa! Agora... Tô com 14, 15 kills já, agora eu disparei. Tome! Tome, tome! Ah, por que vocês estão correndo dentro desse container? É, moleque é o container. Ah, morri, o container é bom, é da hora. Da hora. Ufa, até cansei de tanta kill que eu fiz. Nossa, Júlia tá com 33! Eu também, pai, tô muito cansada. Tô com ela. Opa! Não, menino, você me viu! Meu esconderijo tava perfeito. Olha lá, olha lá, dentro do container. O último da mãe e do pai são os containers. Sim, somos. Eu dei um headshot na cabeça da menina. É o bote do container que tá chegando pra arrasar. E na minha mira você vai entrar... Opa, a minha torrezinha tá só que... Aê! Ah, pai, você tá escondidinho? Eu tô escondidinho, coisa nenhuma, tô eliminando aqui. Loco! O que foi isso, Jú? Nossa... Gente, de repente parece que eu vi arco-íris na minha frente. Ah, mãe, é o meu poder, entendeu? É o teu poder. Não, Júlia! O pai me matou mesmo assim? Nossa... É o poder. Aceita que dói, menos. Ah! Isso aí, mãe. Ai, ai. Tá! Olha lá, vai aparecer alguém bem aqui, quer ver? Vai, Crisinha, eu tô atirando no mesmo que você. Ah, mas ele tá na base dele, Cris. Tá todo mundo no teto? Eu tô aqui na base dele também. Não, esse robôzinho da Júlia. Meu robô? O que que meu robô tá fazendo? É, me matou. Tome. Meu robô é parceiro de todo mundo. Brincadeira, viu, gente? Ah, ajuda! Onde que você surgiu? A Júlia, ela vem sorrateiramente, sorrateiramente. Mamês, quanto menos você esperar, eu tô lá. Né, né. Pronta pra atacar. Vai, Texinho! Mata ele! Ai, boa, 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 Cris. Boa, 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 boa. Foi você que matou ele? Aqui, agora, Texinho, aqui, ó. Ó, Texinho, Texinho, Texinho. Ó, boa, boa. Vai, 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 geral, geral, geral. Tinha alguém aqui. Não, ó, dei mais um level up. Nossa, pessoal. A Cris tá atirando como se não houvesse amanhã ali, ó. Claro. Salve aí, hein, Cris. Uh, não, o robôzinho da Júlia. Ah, o robôzinho dela me matou também, eu tava indo atrás. Nossa, gente, meu robô aqui... Gente, meu robô ali... Eu tô tentando me livrar desse robô dela, mas tá difícil. A Júlia colocou o robôzinho na base, daí ela foi esperta porque deu o nosso... Ah, e vocês que estão colocando ali dentro daquele container vermelho... Aquele container ali tá mó chato. Mó chato, é? É. Já vou colocar mais um lá dentro. Opa, eu vou destruir aquela torre lá. Pra reforçar o time. Destruir a torre da Júlia. Você destruiu minha torre? É o bonde do container... É o bonde do container... É o bonde do container... Ah, por que vocês estão lá, pessoal? Como assim? Ah, não, menino, eu ia por aqui! Não faça isso! Nossa, vem mais, faz fila aí. Nem deu tempo. Gente, tem alguém lá na nossa casa e ninguém tá vendo. Como assim? É verdade, é verdade, tá lá em cima. Ah, filhinha... É, pai, tá lá em cima. Menino, não se mexa! Isso, boa. Ah, tá engraçado isso, eu tô em terceiro com 30 kills, a Júlia tá em primeiro. Matei! Júlia! Oi. Quantas kills eu tenho? Você tá com quase o dobro do segundo. Ah, Júlia, 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 Júlia! Opa, tá aí! Oi, adei, level up de volta! Nossa! Gente, que isso! Que que é que você falou, Júlia? Só tô dando level up, cada mãe. Aquele time... Você tá viva, querida? Nossa, eu tava lá dentro da casa da Jú! Foi ela que matou? Sim, acho que foi, sei lá... Claro que foi ela! Morri, matei, sei lá, que eu não entendi nada. Ah, vocês tão entrando na nossa base também! Vocês começaram. Que absurdo! Não, a Júlia! Ah! Tinha alguém ali o tempo todo lá, não! Ainda bem. O que vocês tão fazendo na nossa base? Bora, bora, partiu, partiu, partiu! Não, Júlia! Não, Júlia! Lá, 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 lá! Boa, 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 boa! Pula aqui! Tome, tome! Vai, 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 vai... O que tá todo mundo atirando? Minha snipona tá cantando aqui nesse mapa, hein, pera aí! Tá cantando? Uh! Tá cantando! Não, Jú! Tudo bom, mãe? Sai fora! Tá, não vem. Deixa eu ver... Ó, já tenho 18kg, hein! Ah, não! Arrasei, gente, que isso! Eu tava destruindo uma torre e morri! Mata aquela menina lá em cima! Boa! Aqui, matei, boa! Boa, Cris! Tem mais alguém ali... Mata aquele garoto! Mata todo mundo, pessoal! Mata, 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 mata! Faz tempo que eu não ganho nenhuma torre! Mata, 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 mata! Faz tempo que não libera nenhuma torre pra mim! Aqui, ó, esse menino aqui também... É porque você não tá matando, pai, por isso... Agora que ele vem lá... Aí, ó, morri de novo! Agora aquela menina ali em cima... Aí é brincadeira, aí é brincadeira! Ah, você... Agora aquele garoto ali... Tem pessoal do meu time que tá dentro daquele lugar que ninguém pode entrar? Que ninguém pode entrar? É, só pode entrar um time? Oi, mãe! Da base, da base! Da base, né, Ju! Violência? Agora mata aquele outro... Ah, não! Aquele menino me matou! É, mãe! Gente, é porque eu tenho ali! Matei, matei ele! Olha, fui pra 25, só naquele cantinho! 25? Nossa! Gente, a mãe tá fazendo ali, ó, a festa! Aqui, ó, vai passar ali! Festa! Não, ele parou bem na hora porque você parou, meu amigo! Hoje é festa aqui no meu container! Pode aparecer, vai rolar bala em você! Ah! Parece... É, mãe! Mas só que foi em você, né? Pois é! A minha música foi reversa, gente! Deu ruim pra mim! Ai, ai! Foi boa tua música! Aqui, ó, matei mais um... Ah, eu tô em quinto já! Ai, a minha meta é ficar pelo menos... Será que eu consigo matar 30 pessoas? Hã? Pra pegar o nuclear? Pegar o nuclear! Boa! Então, Ju! Eu que tava mirando em você! Ah, quer dizer que a Ju tá por aqui, então! Brincadeira, viu? Minha mira tá boa! Ou não? 5 minutos, será que você consegue, Ju? Ah, Julinha! Não sabemos! Galera... Ah, me matou de novo, menino! Que isso? 26 kills... Tá! Entendeu? Ó, eu preciso fazer 3 kills... 73, você tá, Ju! Pra gente! Uh, tem alguém ali, tem alguém ali! Boa, matei! Calma... Temos a mãe ali... Ué? De onde você surgiu, criatura? Mãe... Ah, o pai tinha uma torrezinha linda! Ah, boa, torrezinha! Quantas kills o pai tá? Eu tô com um monte já! Um monte! 39, galera! 40! Ok, 40! Ah, morria pela Júlia, é lógico, né? Ah, foi por mim? Foi! Opa! Boa, consegui meu objetivo! Tô em terceiro! Agora meu objetivo vai ficar em segundo! Tem que ser primeiro, não segundo! Não, primeiro eu tenho que passar o segundo, depois eu passo o primeiro! Entendi! E você, mãe? Pera aí, que eu tô na tua face! Nossa, tava eliminando geral! No radar... A mãe tava tão quieta, pessoal, tava assim, ó... Gente, eu me concentrei! A mãe tava tão quieta! É, ela tava tão quieta! Gente, esse jogo aqui te deixa assim, ó... Ah, tô concentrada! Foco total, pessoal, mãe! Foco, foco, foco! Tome! Uh! Tome, você também! Por que que eu não tava conseguindo matar a minha? Não, menino! Era eu que ia atirar! Não, você não podia atirar primeiro! Cadê o time da Júlia? Minha vez! Então, cadê você? Uh! Boa! Tô louco! Ahhh! Ahhh, morri! Tinha um garoto aqui... Nossa, que susto! Acredito que eu morri, eu tava indo tão bem! Mas eu tô enchenteando! É o parecido de 16 kills! Vamos! Aqui a Júlia! Não, Júlia! Ai, tem essa... Como que eu morri já? Calma! Pessoal, 16 kills, vamos lá! Kinder! Vou pra esse lado, pra esse lado, pra esse lado... Vou, 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 vou! 3 minutos e 15 kills, acho que a gente consegue! Acho que dá, Júlia, acho que dá! Ih, mas daí ela... Ah, gente, eu não acerto uma na Júlia, é brincadeira! Ah, tem um aqui! Tiago conseguiu o Nuke e todo mundo morre, né, no mapa! Hã? Sim, o Nuke e todo mundo morre! Tiago conseguiu o Nuke e todo mundo morre, né, você lembra? Eu não sei se é todo mundo! É todo mundo que tiver spawnado, entendeu? Ah, entendi! Oh! Ah não, gente! 11, 11, 11, 11, 11! A Jú tá de brincadeira com a minha cara! 11, 11, 9, 9, 9! Será que a gente consegue? Acho que a gente consegue! Elimina a Júlia, time! Vai, time! Não! Não elimina a Júlia! Por que que eu não tô conseguindo mais matar ninguém? Alguém me explica! Me... Não! Não, 34 kills só! Sério isso? Uuuuh! Ai, gente, mira! Aqui a Júlia! Ai, a mãe me matou! Tá, boa! Júlia, faltam só 6 kills pra Júlia! E eu tô passando... Cinco, pai! Cinco! Ah, falta 2 minutos e 40, acho que vai dar tempo! Tá! Acho que vai dar, hein! Vamos robozinho, vamos robozinho! Não, o menino me matou, tava funcionando o meu robô! Tome, você também! Eu vou passar, eu vou passar! Ai, ai, gente... É que tá todo mundo escondido do time! Eu vou aqui por cima! Batei! Batei! Sobe, 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 sobe! Ai, ai! Ai, ai! Falta 5 kills! Eu preciso matar todo mundo, só que a mãe me matou, daí eu preciso matar 4 pessoas! Brincadeira! Parece! Tá todo mundo no telhadinho lá da Júlia! Parece! Meu telhadinho? É, tem um telhadinho aí que tava geral! Não tem ninguém! Tá geral! Ah, não tem ninguém não, né? Eu não tava no telhado? Não, agora você tava no chão! Ok, Cris, procura um teto pra você se esconder aí, que faltam só 3 kills pra ela! Duas! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, eu morri, pessoal! Um minuto! Será que a gente consegue o nuque? Não sei! Coloca aqui, robozinho! Tó, 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 notícias! Sexy, menininha, tá mirando em você! Matei ela! É, morri, ela me matou! Então, mas eu matei ela! Tá, beleza! Ah, Júlia, você derrubou a meia torre que eu vi! Eu preciso de uma aqui, ó! Não, aquele menino! Ah! Ai, ai, ai! Será que vamos... Lançou o nuque? Lancei! Ah, não! Não! Ah, mas não bateu o nuque! Mãe, você não morreu pro mundo! Não, você me matou! Nossa, tá tudo laranja! Eu sobrevivi ao nuque da Jú! Sério? É porque ele tinha acabado de spawnar, eu acho! Nossa! Nossa! Nossa, pessoal, conseguimos mais 10 kills! Mais 10? Nossa, Ju, tá com 110 já! Aqui, ó, 111! Gente, o que é isso? O menino me matou! Ah, o drone, o drone me matou! Brincadeira! Eu tô achando que vai ser difícil ficar até em terceiro, porque eu já tô... Nossa, tinha alguém na base! Vai, 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 vai! Não, menino! Não, tá geral, tá na nossa base, Texinho! Ah, tá até a Júlia! A Júlia ali, ó! Nossa, vocês tinham matado o time inteiro, todo mundo respawnou aqui junto! Que absurdo! Galera, olha só, a gente conseguiu spawnar o nuque, conseguimos mais 10 kills conseguir morrer de volta! Nossa... Ai, pessoal! E eu não vou conseguir ficar em terceiro, que era a minha meta! Ai, que top! Pai, da próxima vez você consegue! Brincadeira! Próxima vez eu consigo! Não, mas dá tempo ainda, eu não desisti ainda, calma! Vai, vai, vai! Opa! Pai, toma! Aqui não, menina! Não é isso não, menina! 18 segundos pra conseguir 4 kills! Toma! Que linchinha, gente! Nossa... Ah, torrinha! 10, 9, vamos lá, galera! Conseguimos bastante kills! Não, 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 não! Júlia, 120 kills tá bom, né? 120? 121? Aê, galera! Uhul! Boa! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, deixem o seu like, like, show! Seu bonito vídeo sociais! E até o próximo vídeo, tchau, am! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!